Atualizações da bancada. E aí moçada, beleza? Nesse pedacinho você vê as primeiras válvulas acesas no dominante que já tem os dois amplificadores funcionando. Lembrando que esse aparelho tem um amplificador de médio grave e um de médio agudo. Agora eu fiz a frequência intermediária funcionar novamente troquei alguns capacitores e resistores. Ainda tem muito trabalho para fazer. No setor do equalizador ainda não conferi todos os componentes principalmente resistores. E eu creio que mais alguns dias e o sintonizador esteja funcionando. Agora com relação ao Philips modelo FR680A. Esse é um modelo estéreo com um alto-falante de médio grave e outro de médio agudo. Mas isso é separado por bobina e capacitor. Isso nós vamos ver funcionando aí no futuro. Precisei desmontar a chave seletora, mau contato. Eu tinha achado o mau contato em válvula porque ainda não tinha sacado todas para dar uma limpadinha nos terminais e colocar de volta. Só de fazer isso já melhorou. Mas ainda tinha alguma coisa estranha. Desmontei. Eu percebi que o seletor às vezes funcionava, às vezes não. Desmontei. Me aventurei a desmontar ele. Aproveitei para tirar a sujeira de dentro. Tinha restos de cupim que também atrapalhavam a mecânica para funcionar direito. Limpei tudo. Passei graxa branca dentro novamente nos pontos de movimento. Lápis borracha nos contatos. E nos dispositivos móveis que fazem o contato, eu limpei e lavei com querosene. Depois de seco, coloquei de volta. Agora preciso testar novamente. Provavelmente no próximo vídeo você verá se eu tive sucesso ou fracasso nessa parte. Se não funcionou direito, tem que abrir novamente e ver. Mas eu achei um contato quebrado. Não me lembro agora em qual faixa que estava. Mas tinha um contato aberto ali com o suporte. Esses dentinhos que ligam a barra de contato. Tinha um aberto. E eu refiz ele. E espero que funcione bem novamente. Como dizem nossos amigos de língua espanhola, desafortunadamente, precisei desmontar o seletor. Muito mal contato aqui dentro. Muito pó de cupim. Eu contei em algum vídeo para trás que esse aparelho veio da cidade de Campinas. O proprietário atual é um colecionador do Paraná. Comprou o aparelho e eu busquei para ele em Campinas. Sabendo que não tinha mais a caixa. Só a eletrônica. Aí eu estou fazendo a eletrônica voltar. E só depois vou reconstruir a caixa. E nesse caso agora eu vou fazer a limpeza de todos os contatos. Vou limpar com lápis borracha mesmo. Esse aqui. Ele é mais delicado do que uma lixa. Só que é mais abrasivo, mais áspero. Do que uma borracha comum. O pessoal da informática, dos computadores. Gostam de usar isso aqui para limpar os contatos de memória. De placas do computador também. Ele sintoniza, mas para de sintonizar. Volta. E por isso eu estou retirando todos os mal contato que existem. Aproveitei, retirei os knobs dos botões para fazer a limpeza também. E agora eu montei novamente. Amarrei temporariamente as peças. Para organizar tudo no lugar e soldar. Depois eu tiro essa linha daí. Espero que volte a funcionar. Achei um conector quebrado dentro. Tomara que melhore o funcionamento agora. E o curso de eletrônica valvular está no ar. Você pode adquirir clicando no link que está aqui embaixo na descrição do canal. E se você é um dos meus apoiadores que está aparecendo o nome agora aqui na tela ou assinante do canal no YouTube. Se você deseja fazer o curso, antes de se matricular, mande um e-mail para esse endereço que eu vou te dar um desconto. É o mínimo que eu posso fazer para os meus apoiadores. Então, não se matricule sem antes mandar um e-mail para mim. Se você é um dos meus apoiadores e deseja fazer o curso. Para todo mundo, um grande abraço. Muito obrigado. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.